Bom turminha, processo hiper rápido, 20 segundos para finalizar a nossa coxão. A focaccia está linda, o aroma aqui dentro da cozinha é espetacular. Então deixa só o forno finalizar, a gente vai tirar aqui para mostrar para vocês no detalhe como é que ficaram as duas focaccias e o pulinho do gato. Então apitando que acabou, a gente explica para ele que a gente já entendeu. Eu gosto de esperar alguns segundos antes de abrir o forno porque ele, embora ele tenha área de escape de vapor lá atrás, ele joga uma quantidade de vapor bem grande quando abre a porta. Mas vamos lá, agora eu vou com o auxílio de um paninho aqui porque está quente. Vamos ver como é que ficaram as nossas focaccias. Então vamos lá, deixa eu tirar a primeira. Vou colocar no detalhe aqui para vocês daqui a pouquinho. Só para a gente mostrar aqui, ela saindo do forno. E já voltamos. Tempo de eu posicionar a câmera. Bom turminha, voltamos aqui. Já deu uma esfriada nas nossas focaccias. Eu uso essa grade, tanto para as focaccias quanto para os pães. Ajuda a não deixar úmido a parte de baixo do produto. Então agora a gente tem uma difícil missão de escolher qual das duas a gente vai partir. Eu acho que a gente vai partir a de tomate cereja com a azeitona. Então vamos colocar elas aqui na nossa mesinha de apoio. Pegar a nossa tábua. Vou trazer a nossa focaccia aqui para a nossa mesa. Então, mostrando para vocês. Espessura. Cheirosa. Aromática. Fofinha. Então, vamos fazer o corte aqui. Para a gente mostrar como é que ficou a focaccia. Então gente, esse é o resultado que vocês vão ter na casa de vocês. Uma focaccia fofinha. Bolhuda. Sensacional. Aromática. Perfuma a casa inteira. Com essa espessura. Acompanha bem um antepasto, um pâté. Você pode cortar ela ao meio e fazer um sanduíche. Sanduíches de focaccia são muito tradicionais. São muito gostosos também. Espero que vocês tenham gostado. Façam na casa de vocês. É uma terapia. É muito gostoso. Com certeza vocês vão fazer sucesso com os amigos, familiares de vocês. E até, quem sabe, uma fonte de renda. Tá, jóia? Fiquem com Deus aí. Façam. Marquem a gente na rede social para a gente acompanhar a evolução de vocês. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.